Alô galera, aqui quem fala é o Luiz aí para Betão Designer, estamos mais uma vez aqui com mais um tutorial de Filmora X. Vamos fazer esse tutorial aqui do Sinuca Game, então aqui eu tenho alguns elementos, eu tenho aqui um efeito e tenho aqui umas imagens e já vou trazer aqui a mesa de Sinuca aqui para a timeline e nosso tutorial em 10 segundos, 10 segundos, vamos abrir aqui. A primeira bola nós vamos colocar aqui, a 8, pela ordem será a última a se movimentar, tá galera? Vamos dar dois cliques, vamos abrir aqui o transform, aqui nós vamos colocar 7, 7% aqui e vamos movimentar ela aqui, ó. Aqui nessa posição, vamos dar OK, a próxima bola aqui é a 7, vamos trazer aqui também 10, dois cliques, escala aqui em 7, vamos colocá-la aqui, OK. A próxima é a 5, duplo clique, escala em 7 também, vamos posicionar ela aqui, OK. A bola branca, 2 cliques, 2 cliques, 7, também a escala, e vamos posicionar ela aqui, OK, vamos dar OK aqui, e por último, o taco. Vamos dar 2 cliques, a escala aqui, 58, e vamos posicionar o taco. De modo que ele fique reto, né, com a bola lá de baixo, OK. Vamos posicionar aqui, quando ela, ele vem e bate no centro dessa bola branca, e bate nessa aqui, depois a bola laranja, ela entra aqui então na caçapa, né, ou no buraco. Então, galera, aqui está posicionado, vamos dar OK aqui, vamos puxar aqui para baixo, vamos aqui nessa bola aqui, e vamos sombra, vou colocar uma sombrinha, aqui pequenininha, né. Aqui para 50, OK. Vamos aqui na 7 também, vamos marcar aqui a sombra, colocar aqui também 1, 50, 9 também, OK. Sombra, 1, 9, e 50, OK. Sombra, 1, 9, e 50, OK. Sombra, 1, 9, e 50, OK. Agora, galera, nós vamos movimentar aqui o taco, colocar aqui em 1 segundo, em 1 segundo, OK. Vamos dar duplo clique, animação, personalizar, adicionar um keyframe, e vamos adiantar alguns frames para adiante, e vamos movimentar aqui então nosso taco, né. A posição dele nós vamos colocar aqui, e recuar ele aqui, OK, então ele faz esse recuo, né, em 1 segundo ele faz aquele recuo lá, OK. Adiante de novo, em 2 segundos aqui, vamos marcar outro keyframe, alguns adiante aqui, então ele vai se movimentar galera, em direção a bola branca, OK. Vamos fazer o taco encostar na bola branca, OK, bem no centro aqui da bola, OK. Então, daqui, essa bola branca vai viajar então para a bola laranja. Vamos aqui para baixo, vamos na bola branca, vamos adicionar o keyframe, alguns keyframe para frente aqui. aqui, vamos dar uma giradinha nela aqui ó, já, OK, e ela então vai ir para a bola laranja. Vamos fazer ela tocar na bola laranja. Vamos ajeitando aqui. OK, ela tocou na bola laranja, então vamos para a bola laranja aqui. Vamos adicionar um keyframe, alguns frames adiante, e ela vai se movimentar também, né, em direção ali ao buraco. OK. Chegando aqui no buraco, alguns frames para adiante também, então aqui a escala dela vai para zero, fazer ela sumir, OK. Então temos assim ó, recua e pum. E aqui na bola branca galera, ela vai recuar, quando ela bate lá na bola laranja, então ela dá uma recuada né. Pode também até girar assim ó, fazer um giro. Então não tem assim ó, bate e se posiciona ali ó, OK. Ó, bateu e se posicionou ali, OK. Agora em três segundos aqui, então esse taco aqui nós vamos virar esse taco, OK. Vamos vir aqui para o taco. Vamos adicionar aqui um keyframe, tá galera. O taco aqui, alguns frames para adiante aqui. Então vamos rotacionar né, esse taco né. Para uma melhor posição aqui então, a gente movimenta por aqui, pode movimentar por aqui ó. Fazer a direção ali da bola branca para a bola vermelha lá, OK. Vamos fazer a direção aqui ó. Ó, ela tem que, isso aqui ó, OK. Ó, mais ou menos aqui, tá. E aqui nós vamos recuar galera, aqui ó. Então, vendo ali onde é aquela posição de tá o buraco ó. Então coloca aqui no buraco. Então, esse taco vai ser posicionado aí. Então quando ele bate aqui, a bola se movimenta né, ele se movimenta também, OK. Na medida que ele se movimentar aqui, vamos aqui, colocar aqui o, aqui mais ou menos 4 aqui. Em 4 segundos, em 4 segundos, ele vai se movimentar até a bola branca, OK. Vamos adicionar um keyframe. Alguns frames adiante aqui, então nós vamos posicionar né. Colocar esse taco aqui, encostando na bola branca. Fazer encostar na bola branca, OK. E vamos para a bola branca, adicionar um keyframe. Alguns frames adiante aqui. E ela vai se movimentar até a bola vermelha né. Fazendo ela bater na bola vermelha lá. Fazer ela dar uma rotacionada. Vamos agora na bola 7. Que é essa vermelha. Vamos adicionar um keyframe na bola 7. E alguns frames para adiante. Fazer então a bola 7 se movimentar também. OK. Chegando aqui, alguns frames para adiante. E a escala então a gente coloca em zero que ela vai sumir né. OK. Então, sumiu né. E aqui na altura de 5, 5 e 10 nós vamos movimentar esse taco aqui novamente. OK. E vamos voltar aqui na bola branca também. Primeiramente aqui na bola branca. Aí vamos fazer ela voltar né. Vamos fazer ela recuar aqui para cá ó. Vamos rotacionar um pouco aqui. E fazer ela se movimentar aqui. Ela bateu na bola vermelha né. E se movimentou mais ou menos aqui nessa altura aqui ó. OK. Aqui a gente pode ó. Mudar o tempo aqui das bolas brancas. Quando ela bate lá ó. A gente pode colocar até aqui ó. Ó. Certo. E aqui na altura então de 5, 5 segundos aqui. Nós vamos movimentar o taco. Para que o taco venha bater na bola branca e na bola preta. Vamos então aqui no taco. Adicionar um frame. Alguns frames para adiante aqui. Então a gente gira o taco né. Vamos ver a direção aqui. Ele bate. Ele vai bater mais ou menos né. No lado da bola preta né. Então tá bom aqui ó. Então a gente vem aqui ó. Onde é que tá a direção aqui. Coloca o taco aqui. OK. Aí agora. Alguns frames para. Adiante. Nós vamos movimentar o taco. Aqui na altura. Quase 7 segundos aqui. Antes um pouquinho. Aqui um pouco antes um pouquinho. Adicionar um frame. E vamos. Uns frames para adiante aqui. Então vamos movimentar o taco né. Fazer dele encostar na bola branca. OK. OK. Vamos na bola branca. Vamos adicionar um frame na bola branca. Alguns frames para adiante. E vamos movimentar ela até a bola preta galera. Bateu na bola preta. Alguns frames para adiante aqui. Vamos fazer ela recuar né. Fazer ela recuar aqui ó. Aqui mais ou menos. Ó. Ela bateu e deixa ela rodando aí ó. E aqui quando ela bate na bola preta. Então vamos lá para a bola preta. Vamos aqui. Marcar a bola preta. Adicionar um frame. Alguns frames para adiante aqui. E vamos movimentar então. A bola preta né galera. OK. Alguns frames para adiante. E vamos colocar a escala em 0. OK. E aqui em 8 segundos. E aqui em 8 segundos galera. Adicionar um frame. Vamos colocar aqui um frame. Vamos colocar aqui um frame. Aqui para. Para. Para adiante aqui. E então a gente recuta aqui ó. OK. Então o que temos até agora. Vamos ver então. OK. Agora galera. Vamos dar OK aqui. E vamos então aqui colocar os sonoros né. Então a primeira batida. Tá aqui na bola ó. Aqui na bola branca né. Então nós vamos colocar o efeito aqui ó. Vamos escolher aqui ó. Vamos colocar aqui um efeito. Ó. Mas o que eu mais gostei foi esse daqui ó. OK. Então vamos cortar aqui. OK. Botão direito. Copiar. E aqui vamos colar. Vamos ver aqui. Colar. 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 Então vamos ver galera. Como ficou toda a nossa produção aí. OK. Vamos colocar a agulha lá no início. E aí galera Então fizemos aí o nosso tutorial Do Sinuca Gaming E aqui quem falou Luiz Para Betão Designer Até uma próxima videoaula Se Deus quiser Em nosso canal E que em 2022 Possamos estar juntos novamente Apreciando aí o nosso canal Falou galera Até uma próxima Se Deus quiser